As pessoas sempre perguntam, ah, quem é a pessoa mais engraçada que você já conheceu, quem é a pessoa mais engraçada? Eu sempre respondi, você e Paulo Gustavo, sempre. E hoje a gente não tem o Paulo, a gente tem você. Na vida e na arte, a Tatá é uma pessoa engraçada aqui, vocês conhecem as palhaçadas da Tatá, ela faz, se vocês rirem há muito tempo. Mas vocês não conhecem a Tatá jogando jogo, brincando, ela é engraçada, hilária, igual, maluca, idêntica, e é uma pessoa que me faz dar risada na vida, e acho que isso é muito genuíno, e é o que o Paulo fazia. O Paulo eu conheci antes da Tatá, me formei com o Paulo, era uma pessoa que eu olhava de longe e já dava risada com ele, a gente faz besteira que ele falava, e com a Tatá a mesma coisa. E são desses momentos da vida que a gente não vai esquecer nunca.